FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, o lado da tapagaria Dubai. RKN Máquinas, aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Autopostos Sem Limites, Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura vai autorizar obras de macro-drenagem para resolver problemas dos alagamentos em vias de Três Lagoas. E a segunda lagoa estaria recebendo lixo e também esgoto. Sanissu emite novas contas de água para corrigir falhas causadas por ataque de hacker. E a justiça itinerante atende hoje no bairro Vila Alegre. O Hospital Regional de Três Lagoas começa a receber equipamentos para entrar em funcionamento. E a anistia de IPVA de licenciamento para motos continua valendo. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nós iremos trazer aí o resultado do boletim Covid divulgado nesta quarta-feira. E também a taxa de ocupação hospitalar que continua ainda operando em 100%. E isso tem causado preocupação aí nas autoridades. Daqui a pouco, todos os detalhes. Ana? Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Daiana Oliveira. Dai, seu destaque para hoje. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre a prova de vida que agora estão com novas regras. Isso vai ajudar os beneficiários porque elas poderão ser feitas digitalmente. Já, já eu volto para contar tudo. Combinado, Dai. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje, reportagem voltada para a galera que se prepara para uma vaga no vestibular e ensino superior e que tenha prestado o Enem 2022, viu? Já, já. Número de vagas na UFMS e na IFMS aqui em Três Lagoas. Já, já. Combinado, Tati. Agora são 6 horas e 33 minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quinta-feira será de céu nublado com possibilidade de chuva durante o dia e a noite em Três Lagoas. Para a costa leste de Mato Grosso do Sul, ainda são previstas chuvas de intensidade moderadas a forte acompanhadas de raios e vendavais. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as regiões centro-norte, leste e porção sudeste do estado serão mais atingidas. O deslocamento de cavados aliado ao transporte de umidade ao aquecimento diurno favorece a formação de instabilidades no estado. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus. Para Naíba, a mínima é de 20 graus e máxima de 32. Aparecida do tabuado, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E água clara, mínima de 23 graus e máxima de 29. E Antônio Luiz, como está o tempo, a temperatura neste momento e a umidade relativa do ar? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Neste momento, aqui em Três Lagoas, a temperatura está em torno de 22 graus e a umidade relativa do ar em 86%. E isso explica esse tempo nubladão que nós estamos aí, né, Ana? Mais um dia de chuva, com certeza. Exatamente. A umidade está ótima, né? Um dia bom, agradável. E nós vamos ao vivo agora para as ruas da cidade, onde está o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente sobre o tempo, Israel Espíndola. Tempo carrancudo hoje, nublado em tempo. Só que a temperatura, conforme o Antônio Luiz disse, está super agradável nesta manhã, né? Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias nessa quinta-feira. Pois é, Ana, mais um dia de tempo nublado. Hoje está parcialmente nublado. Pois é, e a quinta-feira promete ser mais aquele dia, viu? Começa assim, ó, parcialmente nublado. E tem previsão de chuva para o período da tarde e também para o período da noite. E o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul, não descarta ainda a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Ontem nós emitimos aí essa alerta, né? Ainda bem que já não veio até Três Lagoas aí essa tempestade. Mas são previsões dos mapas meteorológicos, né? Que eles emitem. Então a gente tem que divulgar. Para hoje, quinta-feira, continua valendo ainda esse alerta aqui para toda a costa leste do estado de Mato Grosso do Sul, onde tem essa possibilidade aí de tempestade acompanhada de rajadas de vento e também de raios. E de acordo com o CENTEC, essas condições é por conta aí dos cavados, da alta calor, né? Encontra essa massa de ar frio provocando chuva aqui em toda a região leste. A mínima de hoje foi de 22 graus e a máxima para hoje é de 32 graus. E nós temos previsão de chuva para esta quinta-feira no período da tarde e também no período da noite. Ana? Muito obrigada, Isael. Está aí então, gente. Vai sair de casa, leve o guarda-chuva, viu? Porque tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. A semana está chuvosa, né? Na verdade, não só em Três Lagoas, como em todo o Brasil, né, gente? E já já a gente vai falar, inclusive, sobre obras de drenagem, né? Afinal de contas, o período de chuva chega e com ele chega também os transtornos ocasionados pelos alagamentos. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Gente, olha só, atenção você que é proprietário de motocicleta, viu, gente? O perdão das dívidas atrasadas de licenciamento IPVA de motos com até 62 cilindradas concedido pelo governo do Reinaldo Azambuja ainda não tem prazo para terminar e continua valendo em todo o Mato Grosso do Sul. A anistia é referente a débitos até 31 de dezembro de 2021. Para ter acesso a este benefício, o proprietário da motocicleta, ele precisa pagar o licenciamento e o IPVA deste ano. Assim fica com a situação regularizada. A Diretoria de Registro e Controle de Veículos do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito aqui do Mato Grosso do Sul, a Virgínia Manete, ela ressalta que o benefício só será concedido com a regularização dos tributos deste ano. O benefício, ele será concedido de forma automática àqueles que quitaram os débitos referentes a este ano. Caso opte por pagar o IPVA 2022 parcelado, somente após a quitação é que vai ser verificado se o licenciamento está pago. E aí sim será dado benefício. O governo ainda concedeu a isenção do primeiro IPVA para motocicletas de 150 cilindradas. Os proprietários de veículos automotores com dívidas até 31 de dezembro de 2016, cujo montante seja igual ou inferior a R$ 2 mil, também serão anistiados. E para que o contribuinte tenha acesso a essa anistia oferecida pelo governo do Estado, o cliente precisa ser atendido presencialmente em qualquer agência do DETRAN aqui de Mato Grosso do Sul. Seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Gente, agora nós vamos falar sobre iluminação pública, né? Tem muita gente reclamando de lâmpadas queimadas, né? E muitas pessoas ainda têm dúvidas. Onde eu busco informações? Onde que eu reclamo? A quem recorrer quando a lâmpada, por exemplo, da rua da minha casa, do meu bairro, está queimada? Então, gente, vocês vão ficar sabendo agora na reportagem do Rudi Vieira como proceder nesses casos. Ao ver uma luminária assim, logo surge a dúvida. A quem devo recorrer? Chamo a Electro? Ligo para a Prefeitura? Ou nenhuma das opções? A resposta certa é nenhuma das opções. A Electro faz a instalação dos postes e também da iluminação. A Prefeitura não tem equipe ou equipamento para este tipo de serviço. Este trabalho é terceirizado aqui no município. E há pelo menos um ano, Três Lagoas tem uma empresa que venceu a licitação e que é a quem cabe atender as solicitações da população. A MR Construtora, ela está aqui na cidade de Três Lagoas para fazer a manutenção da iluminação pública. Então, nossa empresa aqui, ela faz toda a manutenção com relação aos pontos de iluminação. Tudo que precisa ser feito com relação à iluminação, manutenção, somos nós quem somos os responsáveis. Neste período de atendimento, a empresa já realizou mais de 13 mil serviços de manutenção e reparos na iluminação pública da cidade. A gerente explica que a função principal por aqui é não deixar nenhum poste instalado pela Electro sem luz. Aqui com a gente, nós fazemos a manutenção. Então, assim, até o que acontece com relação à população aqui, é que muitas vezes eles buscam não só a rede social, como também a prefeitura. Então, nós já ganhamos a licitação justamente para fazer a manutenção da iluminação. A MR veio para Três Lagoas para fazer esse serviço aqui para a população. Deixar a cidade um pouco mais iluminada, como já estava, manter e cada vez mais, deixar a cidade mais bonita também, né? Para o cidadão solicitar o serviço, pode ligar para o telefone 21040281 ou, se preferir, pode ainda enviar uma mensagem de texto via WhatsApp para o número 21040271. Anota aí, está na tela. E é importante que por estes meios de contato, o cliente repasse as informações mais corretas possíveis para que a empresa possa atender de forma mais eficaz. Então, a gente percebe que eles ainda não sabem que existe a MR Construtora que faz esse serviço, na verdade. Então, é uma forma que a gente vem trabalhando em conjunto, tanto com a Electro quanto com a Prefeitura, para que seja divulgado o nosso telefone, o nosso canal de atendimento, porque nós é quem fazemos a manutenção. Então, o contato seria direto conosco. Dessa forma, o atendimento acaba sendo mais ágil sem entrar em direto em contato com você. Exato, exato. Acaba sendo mais rápido, eficaz e a gente abre um cadastrinho e já vai diretamente atender a população. Um telefone é WhatsApp, para quem quiser entrar em contato com a gente via WhatsApp também. Outro é um telefone fixo. A gente sempre pede que a população primeiro informe nome completo, data de nascimento, porque não pode ser um menor de idade que entra em contato com a gente. Um telefone que a gente possa entrar em contato, caso um dos nossos eletricistas tenha alguma dificuldade ou precisa de um ponto de referência, a gente pede sempre para passar um telefone e o endereço do ponto de iluminação que quer que a pessoa ou o munícipe está solicitando a manutenção da iluminação pública. Tá aí, gente. Então, agora vocês devem entrar em contato nesses dois números que a gente acabou de falar para solicitar reparos na iluminação pública, se a lâmpada estiver queimada ou o braço estiver quebrado com problemas. É só vocês entrarem em contato neste número, não é mais com a Electro, o serviço de iluminação pública. Desde o ano passado, este serviço foi repassado para a prefeitura, para o município, e a prefeitura, por sua vez, ela terceirizou. Ela contratou esta empresa, que venceu a licitação, para fazer o reparo no serviço de iluminação pública aqui em Três Lagos. Vamos repetir o telefone, gente? É o 2104-0287. Oito um. Oito um. Isto. 01-2104-0281. 2104-0281. É o telefone, viu, gente, dessa empresa, para que vocês possam fazer aí reclamação, solicitação. Tem outro telefone também aí, né, Antônio Luiz? Sim, tem o WhatsApp também, que provavelmente o pessoal vai usar um pouquinho mais, né? Ele é o 021-04, aliás, 0271. WhatsApp, repetindo, 2104-0271. Gente, então esses são os dois telefones para vocês ligarem, viu, e fazer reclamação, solicitação. Esse serviço é de responsabilidade do município, que por sua vez, agora terceirizou para esta empresa. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. Mas além de iluminação pública, né, além dessa questão da energia, muitas pessoas têm reclamado também da água, né? Porque as contas, gente, deste mês estão vindo aí com valores altos, outras com valores diferentes. Isso tem gerado muitas reclamações. As pessoas, inclusive, tiveram bastante dificuldades para conseguir aí o boleto, né, a conta para pagar. Mas sabe o que aconteceu? O sistema da Sanessu, ele foi hackeado, viu? Então, por isso que teve todo esse problema. Após um ataque de hacker em que derrubou todo o sistema operacional em dezembro, a Sanessu, que é a empresa de saneamento básico aqui de Mato Grosso do Sul, ela já emitiu novas contas de água para corrigir as falhas que levaram parte dos consumidores a reclamar dos valores em suas faturas. Um ataque de hacker identificado na madrugada do dia 26 de dezembro tirou do ar todo o sistema da Sanessu, a companhia de saneamento básico aqui de Mato Grosso do Sul, que atende 68 dos 79 municípios aqui do estado, fazendo com que o serviço oferecido pela plataforma ficasse interrompido. O diretor comercial de operação da empresa, o Onofi Assis de Souza, ele lamentou o ocorrido, mas tranquilizou a população, garantindo que a Sanessu já tomou as providências, emitindo novas contas com valores corretos das faturas. Ele disse ainda que, infelizmente, no mês de dezembro, a Sanessu sofreu um ataque cibernético, obrigando a companhia a decidir fazer o faturamento pela média, em torno de 2% das 520 mil ligações operadas pela empresa, beneficiando aproximadamente 214 mil famílias. Segundo o diretor, essas famílias passaram a receber, em vez de uma conta de R$ 53,00, que correspondia à cota básica, uma conta com tarifa fixa de R$ 13,00, mais o consumo. Isso aí, segundo ele, teve uma redução média de R$ 29,00 no valor da conta. Os erros verificados durante o faturamento de dezembro, de aproximadamente 13 mil contas, a Sanessu já corrigiu, fazendo a emissão de novas faturas, e elas estarão sendo distribuídas a todos os clientes de todas as localidades de Mato Grosso do Sul. Então, o diretor tranquiliza a população, que, segundo ele, ninguém terá prejuízo. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete, e por falar em prejuízo, nós vamos ao vivo novamente com ele, o Israel Espíndola, que tem informações para a gente de golpe, prejuízo na praça, Israel Espíndola. E aí, Ana, hein? A gente alerta, a gente avisa, e mesmo assim, tem muita gente aí descuidada e acaba caindo no conto e tendo prejuízo. De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 14 horas, quando esta senhora recebeu uma ligação no seu telefone fixo de uma pessoa se passando a ser funcionário do Banco do Brasil. Na conversa, o golpista alegava que uma compra no cartão desta mulher havia sido recusado e que ele enviaria até a casa dela um funcionário para recolher o cartão e pediu para que a mulher digitasse no telefone fixo os dados dela, como CPF, RG e, inclusive, a senha do cartão eletrônico. Bom, a gente sabe que esses golpistas têm aí uma artimanha, um aparato eletrônico para pegar e capturar todos os dados. E, em seguida, o homem foi até a casa dessa mulher, lá no bairro Vila Nova, pegou o cartão, saindo de lá, passou em um supermercado, onde tem esses caixas eletrônicos, e fez o saque no valor de R$ 2 mil. Assim que a mulher descobriu algo estranho que estava acontecendo, ligou no banco, informou o que estava acontecendo e aí bloqueou o cartão. O caso foi registrado na DEPAC. A gente sempre alerta que esse tipo de informação não pode se passar por telefone, que banco não manda nenhum funcionário até a sua residência para recolher cartão. Isso não é um serviço de banco, não tem como... Nenhuma instituição financeira oferece esse tipo de serviço e as pessoas precisam estar mais atentas aí a esses golpistas. A gente até tinha parado de falar desses golpes, a gente sempre está monitorando, mas voltou a acontecer de novo aqui em Três Lagos, viu, Ana? Então, fica o alerta para as pessoas. Cuidado com essas mensagens pelo WhatsApp, cuidado com ligações estranhas, desconfie de produtos que estão sendo vendidos abaixo do preço de mercado, porque senão você pode ser aí a próxima vítima desses golpistas. Ana? Tá certo, Isael. Muito obrigada pela tua participação. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. Agora, em a pouco, nós falamos sobre iluminação pública, gente. E algumas pessoas pedindo para a gente repetir o telefone, né? Onde reclamar, onde solicitar aí, é 2104-0281, 2104-0281 ou 2104-0271. 2104-0271 são os dois telefones da empresa que está responsável pela manutenção da iluminação pública em Três Lagos. Então, se na sua rua tem alguma lâmpada queimada, algum poste aí com problema, é só entrar em contato com esta empresa, tá bom? A Isabel Cristina, já passamos o telefone aqui novamente, tá, joia? Eu quero agradecer, inclusive, a audiência das pessoas que estão já interagindo com a gente, mandando recadinho pelo nosso WhatsApp, né? A Francinete Lima, bom dia, viu, Francinete? Muito obrigada pela audiência. A Elisabeth dos Santos também, desejando um dia abençoado para você também, muito obrigada. A Maria Regina dos Santos, a Cida Teraoca também está na sintonia. O Francisco Bandeira já mandou recadinho para a gente. A Fátima de Oliveira também está aqui comigo, muito obrigada, viu? A Su Souza também está aqui. O Osmar Alves, a Dalgisa Campelo, bom dia, viu, Dalgisa? Muito obrigada pela audiência. A Sônia Mariano também, o Gilson Botaro na sintonia. A Lúcia Rodrigues, a Isabel Cristina, já passamos o contato, viu, Isabel? Muito obrigada pela audiência. A Silvana Machado também, bom dia. A Viviane Santos, muito obrigada pela audiência. O Ademar Monteiro também está aqui comigo, né, na sintonia. A Aparecida de Cássia também. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, né, sempre na sintonia. Bom dia, viu, Tenente? Um abraço para o senhor, para todos aí da corporação, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, sempre fazendo um trabalho, né, de qualidade, de excelência aqui na nossa cidade. Um ótimo dia para vocês aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Também na audiência está a Marinalva Zarbinati também, o Edson Queiroz, a Irene Cardoso. Muito obrigada. A Isabel está dizendo que anotou já o telefone. Deu certo agora, né, Isabel? A Ana Dias também, bom dia. O Carlos Maurício também está na audiência. O Miguel Barbosa também, enfim. A todos vocês que estão na sintonia, muito obrigada. Fique à vontade para continuar interagindo com a gente pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163. 99984-0163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Margarete Lopes já mandou recadinho para a gente, né, Margarete? Já está na sintonia, acompanhando pela Rádio Cultura o nosso jornal. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, pela Rádio Cultura e também pelas nossas redes sociais. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Fernando, né? Ele diz bom dia, Ana Cristina, né? E a todos os dias estou na saleta, aguardando o início do jornal. Sou o Fernando, moro aqui no centro da cidade. Muito obrigada, viu, Fernando, pela audiência. Fica aguardando começar o RCN Notícias, né? Bom dia, muito obrigada pela audiência. A Neuraci, lá no bairro Paranapungá, já mandou áudio para a gente, né, Neuraci? Todos os dias na sintonia do nosso jornal. A Dalgisa e o Paulo da Cássia também, da Fazenda Cássia, né? Acompanhando o nosso jornal, que bacana. Muito obrigada a todos também, da Zona Rural, nas Fazendas, assistindo o nosso jornal, acompanhando todos os dias. O João também já mandou recadinho para a gente pelo nosso WhatsApp, né, João? Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, tá bom, gente? Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Vamos falando agora sobre o Hospital Regional de Três Lagoas, gente? Porque o Hospital Regional Magi de Tomec de Três Lagoas já está pronto e já começa a receber os equipamentos para entrar em funcionamento. Dos mais de 3.600 equipamentos necessários para que o Hospital Regional de Três Lagoas comece a operar, 87% já foram adquiridos e estão sendo entregues. Há exemplo das 88 macas hospitalares que chegaram no início desta semana. Para a compra dos itens, o Ministério da Saúde destinou 36 milhões de reais, dos quais, além das camas, já foram comprados aparelhos como ressonância nuclear magnética, tomografia, raio-x, ultrassom, arco cirúrgico, entre outros. O Hospital Regional de Três Lagoas custou 56 milhões de reais. Parte do recurso é oriundo do governo do Estado e o restante de financiamento do BNDES. O hospital foi construído às margens da BR-158 e será referência na região. Na semana passada, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, o secretário de Governo, Eduardo Rocha, visitaram as instalações do Hospital Regional. Durante visita, o secretário falou sobre o processo para a contratação da empresa que vai administrar o Hospital Regional. Nós estamos no processo de chamamento da organização social que vai começar a comandar, a gerenciar, a fazer a governança do Hospital Regional de Três Lagoas. O processo foi aberto no dia 18 de janeiro. Estamos na fase de contestações entre as cinco organizações sociais que foram classificadas ou qualificadas para participar desse processo. Mas nós acreditamos que no dia 24 de fevereiro, a gente ultime todo o processo de saber, a gente pode dizer, 24 de fevereiro, a gente possa ter o desfecho final da entidade, da organização social que vai comandar o Hospital Regional de Três Lagoas. E a partir dessa definição, nós vamos marcar a data. Construída em um terreno de mais de 26 mil metros quadrados, o prédio de 15 mil metros quadrados conta com blocos setorizados. No bloco A vão funcionar os serviços de enfermagem, de urgência, de psiquiatria, diagnóstico, tomografia, ressonância magnética, raio-x e ultrassonografia. A estrutura contará com ambulatórios, leito, centro cirúrgico, auditório, salas de aulas, laboratórios, esterilização e área técnica dos equipamentos de climatização do centro cirúrgico. No bloco B vai funcionar a farmácia, hemodinâmica, diretoria, coordenação, pediatria, alojamento, enfermaria, isolamento, elevador e escada de acesso para o bloco A e E e casa de máquinas. No bloco D serão instaladas a lavanderia, cozinha e vestuários. A unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores não apenas de Três Lagoas, mas de Água Clara, Aparecida do Tabuado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria. É, gente, então logo, logo, né, se Deus quiser, o Hospital Regional de Três Lagoas vai entrar em funcionamento, né, depois de tantos anos de espera. Agora, realmente, o hospital caminha já para ser equipado e para entrar em funcionamento ainda neste semestre, segundo o governo do Estado. Agora são 6h58 e por falar em saúde, né, já que nós estamos falando em hospital, preocupa a situação aí de leitos no hospital aqui de Três Lagoas com o aumento de casos de Covid. Nós vamos ao vivo novamente com Isael Espíndola, que chega agora com mais informações para a gente sobre o boletim Covid, Isael Espíndola. Infelizmente, os casos só que aumentam em Três Lagoas e leitos reduziram aí a ocupação, nada até agora, continua super lotado. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, infelizmente os números mostram aí uma triste realidade que Três Lagoas vem passando. Houve uma pequena redução se comparado aos casos confirmados aí na terça-feira, viu, Ana? Quando apontou aí 562, nesta quarta-feira, 432 casos. Mesmo assim, ainda os números são altos da contaminação, pessoas aí contaminadas pelo vírus da Covid-19, viu, Ana? E com isso, acaba aí também sobrecarregando aí a ocupação hospitalar. Parece que mais preocupa, porque já está operando aí desde segunda-feira com a sua capacidade máxima, ou seja, de 100%. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Três Lagoas, nesta quarta-feira, 34 pessoas estão hospitalizadas, viu, Ana? Lá no Hospital Auxiliadora, na enfermaria pública, um suspeito, dois confirmados com Covid-19 na enfermaria. Enfermaria privada, dois suspeitos estão lá ocupando aí esses leitos, aguardando o resultado dos exames. Na UTI pública, três suspeitos e sete pessoas internadas confirmadas com Covid-19. A UTI privada não tem nenhuma pessoa internada. Ana, aí também apareceu no boletim epidemiológico que uma criança está na ala pediátrica, aguardando também o resultado dos exames para saber se ela está com Covid-19 ou não. Ou seja, apareceu aí uma criança que está aguardando o resultado. A gente está na torcida aqui, é claro, para que esse resultado dê negativo e que essa criança possa se recuperar o quanto antes, é claro, todas as pessoas que estão hospitalizadas. Na Cacemes, em enfermaria, um suspeito e quatro pessoas confirmadas com Covid-19. A UTI, duas pessoas na UTI da Cacemes também confirmadas com Covid-19. E na UPA, seis suspeitos e seis pessoas confirmadas com a Covid-19. São esses os dados do boletim epidemiológico de quarta-feira, que foram divulgados aí pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. Só repetindo novamente, 432 novos casos positivos para Covid-19. Ana? Muito obrigada, Isael, pela tua participação. Está aí, né, gente? Infelizmente, os casos de Covid só que aumentam em Três Lagoas, hein? E é preocupante por conta da falta de leitos já, né? Começa a faltar leitos em Três Lagoas de UTI. Os dez leitos do Hospital Auxiliador estão ocupados, né? Quem sabe aí com o Hospital Regional lá na frente, se precisar, né? Tem uma estrutura aí para isso também. Mas é importante a Secretaria de Saúde, as autoridades de saúde ficarem atentas para isso, até para verificar a necessidade de aumentar o número de leitos, assim como no ano passado. Sete horas e dois minutos, Antônio Luiz, tem uma ouvinte aí, uma telespectadora, que está reclamando de terreno baldio, Antônio Luiz. Mandou um recadinho para a gente? Pois é, Ana. É a Jéssica, Jéssica Batista. Ela mandou o seguinte recado para a gente. Ela gostaria de uma ajuda, porque ela não aguenta mais esses terrenos sujos e não sabe aonde reclamar. O dono não vem limpar, a prefeitura não faz nada e aparecem muitos bichos na casa. Já apareceram escorpiões e aranhas e fora outros que ela nunca tinha visto. O terreno é bem ao lado da casa dela. Ela tem crianças, os vizinhos também, e ela não sabe mais o que fazer. O terreno fica na Rua Urias Ribeiro, no Santa Luzia. Realmente está bastante mato, né, Ana? Pois é. Olha o tamanho do mato. Vamos ver a Rua Urias Ribeiro, Antônio Luiz. Isso, isso. Rua Urias Ribeiro, no Santa Luzia. Gente, atenção, o proprietário desse terreno lá na Rua Urias Ribeiro, no bairro Santa Luzia. Olha o mato, gente. Está parecendo uma floresta, Antônio Luiz. Verdade. O que é isso? E olha o transtorno que isso causa para os moradores, né, gente? Pois é, bicho que ela diz que nem conhece. Está aparecendo lá. É, atenção, pessoal, aí, da fiscalização de obras da Prefeitura, setor, né, os fiscais. Dá uma passadinha na Rua Urias Ribeiro, no bairro Santa Luzia, moradora reclamando de terreno baldio. Eu vou passar daqui a pouquinho no telefone também para vocês reclamarem direto lá na Prefeitura, tá? Quem que mandou para nós? A ouvinte é a Jéssica Batista. A Jéssica, viu, Jéssica? Já já a gente vai passar o contato aí. E vocês ligam lá na Prefeitura e façam a reclamação, passam o endereço certinho também, para que o pessoal possa ir tomar providências, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer também a audiência da moradora aqui do bairro Interlagos. Ela diz, bom dia, Ana. Sou a Isabel Oliveira, aqui do bairro Interlagos. Só para agradecer, porque as luzes de dois postos aqui da frente da minha casa estavam queimadas. Eu procurei os responsáveis através do seu programa e fui atendido. Agora estamos agradecidos. Parabéns pelo seu programa. Obrigada, viu, minha querida, pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias, moradora aqui do bairro Interlagos. Eu não tenho o nominho dela aqui. Ah, Isabel. A Isabel Oliveira, né, Isabel? É tanto nome, gente, que eu começo a ficar aqui perdida, sabe? É muito recadinho que a gente recebe pelo WhatsApp, pelo Face. Então, na medida do possível, eu vou tentando responder, interagindo com vocês. Acho bacana isso, esse retorno. Tá bom, Isabel? Muito obrigada pela audiência, minha querida. Já, já, a gente continua lendo mais recadinhos aqui. Eu quero agradecer também a Miriam Melo, lá no Novo Oeste. Ela diz, Ana, manda um bom dia para os meus filhos. Eles acordam cedo para acompanhar você. A Kathleen e o Maicon. Um abraço para a Kathleen e para o Maicon, aí no bairro Novo Oeste, filhos da Miriam, acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada pela audiência, viu, gente? 7h05, vamos ao intervalinho? A gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho, vamos falar sobre a justiça itinerante, viu, gente? Muitas pessoas perguntando onde que o ônibus vai estar, como conseguir atendimento da justiça de graça. Se você tem algum processo, algo para resolver, não tem condições de pagar um advogado, já, já o Israel Espíndola vai trazer todos os detalhes da justiça itinerante aqui de Três Lagoas. A gente tem muitas informações ainda no RCN Notícias, que só está começando. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, Fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Agora são 7 horas e 7 minutos. 7, 7, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Já, já a gente continua interagindo com quem está nos acompanhando, lendo os recadinhos. Tem bastante recadinho, reclamação hoje, né? Nosso WhatsApp está chovendo de reclamações. Já, já a gente fala sobre essas reclamações. Porque nós vamos ao vivo agora para a capital, daqui a pouquinho então com a Lorraine. Vamos ao vivo então com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações para a gente a respeito da justiça itinerante, viu gente? Ontem nós falamos aqui sobre o trabalho do ônibus que está percorrendo os bairros da cidade. É o ônibus do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E hoje já tem um local definido para que esse ônibus esteja atendendo a população. Vamos ao vivo com o Israel, que já está aí no bairro Vila Alegre. É aí que o ônibus vai estar hoje, Israel? Bom dia novamente para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Estou aqui na rua Alaor de Queiroz, no bairro Vila Alegre, em frente à escola municipal Joaquim Marques de Souza, porque daqui a pouco começa o atendimento da justiça itinerante, carinhosamente apelidado de ônibus da justiça. Este ônibus estará percorrendo vários bairros aqui de Três Lagos. começou na semana passada, nesta quinta-feira está aqui na Vila Alegre. É a justiça itinerante, um serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo levar o atendimento às pessoas mais carentes de uma forma mais prática, mais rápida também, evitando aquele longo processo no fórum. Bom, uma coisa que é preciso ser dito, viu, Ana? Não é um mutirão, ou seja, é um serviço que Três Lagoas passa a ter até o mês de junho. Depois do mês de junho, aí o Tribunal de Justiça monta um novo calendário para que possa ser atendido. Hoje é aqui no bairro Vila Alegre. Nós produzimos uma matéria, conversamos, inclusive, com a conselheira Elisa Lopes, que ela explica quais serviços são oferecidos aqui no ônibus. Vamos conferir? Quais causas são atendidas na justiça itinerante? Causas que envolvam, causas civis que envolvam até 40 salários mínimos, então ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança. Então tudo isso pode ser levado até a justiça itinerante. O que mais é atendido? Direito de família, então reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, dissolução de união estável, guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita, tudo isso é atendido pela justiça itinerante. Bom, então está aí a conselheira Elisa explicando quais são os serviços oferecidos pela justiça itinerante. Ana, hoje é aqui na Vila Alegre, o atendimento começa às 7h15, vai até às 11h, lembrando sempre que é todas as quintas-feiras. Então assim, o ônibus sempre estará às quintas-feiras em algum bairro aqui de Três Lagoas. Também haverá atendimento no distrito de Arapuá e no município de Selvilha, viu Ana? Já sabe, Israel, qual será o próximo bairro que o ônibus itinerante vai estar atendendo a população? Isso, já temos já um calendário montado com as datas, inclusive as pessoas que estão nos assistindo e querem saber os próximos dias, basta acessar o RCN67, o nosso portal, e digitar lá Justiça Itinerante, que vai ter a matéria explicando. Na próxima quinta-feira, o ônibus da Justiça estará no bairro Novo Alvorada. Eu vou passar alguns telefones aqui para o pessoal, que gera muita dúvida, e é claro que as pessoas estão nessas dúvidas. Vou repetir, 996090864, esse é o WhatsApp da Justiça Itinerante, onde as pessoas podem mandar sua mensagem e também sanar as suas dúvidas. Nesta quinta-feira, é aqui na Vila Alegre, na rua Alaor de Queiroz. Das 7h15 até às 11h da manhã, o ônibus estará aqui para atender a população de forma gratuita, e não precisa agendar não, viu? Basta chegar aqui que será atendido. Ana? Muito obrigada, Israel. Serviço muito importante, viu gente? Da Justiça, serviço de graça para a população. Tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de ter acesso à Justiça ou à Defensoria Pública mesmo, um pouquinho mais demorado, ou até mesmo de contratar um advogado. Se você está dentro dos critérios para procurar esse serviço gratuito, é só você procurar a Justiça Itinerante. Hoje está no bairro Vila Alegre, ali na Escola Joaquim Marques de Souza, e na próxima semana já vai estar em outro bairro. Toda quinta-feira, das 7h30 às 11h da manhã, só no período da manhã, viu gente? Telefone para contato 3929-1975. 7h13min, 7h13min, agora sim vamos ao vivo para a capital? Vamos com a participação agora da Lorraine França, que tem informações para a gente, direto de Campo Grande. Lorraine, quais são as informações hoje? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, também a quem nos acompanha. Hoje a gente fala um pouquinho sobre eleições, viu? O prefeito da capital, Marcos Marcelo Tradi, que é do PSD, disse durante sessão inaugural da Câmara Municipal de Campo Grande ontem, que vai entregar o comando da Prefeitura no próximo dia 2 de abril. Marquinhos visa a disputa ao cargo de governador do Estado. Ele já foi confirmado como pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo presidente do PSD, o Gilberto Kassab, em outubro do ano passado. E agora, então, confirmou aí, depois de muitas conversas, de que poderia não concorrer ao cargo, disse que vai, então, entregar a renúncia, vai renunciar no dia 2 de abril para concorrer às eleições, viu? Nesse cenário, vai assumir a vice-prefeita, vai assumir a prefeitura, a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que é do Patriota. Marquinhos também comentou, durante essa sessão aqui na Câmara ontem, sobre possíveis alianças políticas para as eleições. O prefeito disse que, por enquanto, não aceitaria aí alianças que tenham composições com o governador Reinaldo Azambuja, que é do PSDB, e também com os ex-governadores Zeca do PT e André Putinelli, que é do MDB, viu, Ana? Então, dia 2 de abril, o que se espera aí é essa renúncia do prefeito de Campo Grande, que visa agora concorrer ao cargo de governador do Estado, Ana. Pois é, as pessoas que têm pretensões, quem está em algum cargo, precisa descompatibilizar, tem esse período até o dia 2 de abril. Então, quando a gente já começar a ver essa movimentação, olha, deixou carga porque pretende concorrer às eleições este ano. Então, o prefeito da capital, Marquinhos Strad, pretende disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Além do Marquinhos Strad, né, Lorraine, a gente sabe que já tem outros nomes aí que já se colocaram à disposição também, que são pré-candidatos, como o do secretário de Infraestrutura aqui de Mato Grosso do Sul, o Eduardo Riedel, né, que é o pré-candidato do PSDB, tendo o próprio ex-governador André Putinelli, que já declarou que vai disputar o governo de Mato Grosso do Sul novamente neste ano pelo MDB. E tem a deputada federal, Rose Modesto, também, né, que deve disputar o governo do Estado. Inclusive, ela já até fez uma declaração aí que deve... Eu não sei se tem necessidade de se afastar do cargo também, mas parece que ela vai disputar também o governo de Mato Grosso do Sul, né? É isso sim, Ana. Inclusive, a respeito dessa questão de afastamento do cargo, o prefeito tem que renunciar. Ele disse que se chegar aí a perder as eleições, vai continuar na área da advocacia, que é a área onde o Marquinhos Strad atua. E aí a prefeitura fica, então, com a vice dele, que é a Adriane Lopes. Mas ele vai correr esse risco, vai disputar aí as eleições deste ano para governador. Muito obrigada, viu, Lorraine, pela tua participação. Pois é, né? É o prefeito da capital, Marquinhos Strad, então, que quer disputar o governo de Mato Grosso do Sul. A gente sabe que a família Trad é uma família forte, né? Tem um nome forte aí no Estado. O Fábio Trad, irmão do Marquinhos também. Enfim, é uma família de pessoas políticas, né? O pai foi político. Então, promete aí disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Tem esses nomes que eu já falei, o Eduardo Riedel, do PSDB, o próprio ex-governador André Putinelli, que já disse que vai disputar novamente o governo de Mato Grosso do Sul. Toda aquela questão com a justiça foi resolvida. Ele pode, sim, disputar o governo do Estado. E tem outros nomes também, como da própria Rose Modesto, que também deve disputar o governo do Estado. A Rose, que inclusive já foi vice do Reinaldo Azambuja, né? Agora ela pretende disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Mas, além dos candidatos ao governo, tem aqueles que são secretários e que pretendem concorrer uma vaga de deputado federal, como é o caso do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o Jaime Verruck. O Jaime Verruck vai ser candidato a deputado federal. Ele é pré-candidato a deputado federal e também vai ter que deixar a secretaria para concorrer a este cargo. O próprio Eduardo Riedel, ele terá que deixar a secretaria de Infraestrutura também para disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Tem a senadora Simone Tevich, que não vai ser candidata à reeleição, né? Não vai disputar uma vaga ao Senado, porque é pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Inclusive, a Simone já teve o apoio agora, nesta semana, do Michel Temer, que até então estava em cima do muro. Agora declarou que vai apoiar a pré-candidatura da Simone à presidência da República. A Simone, inclusive, está tendo o apoio de integrantes de outros partidos, do próprio PSDB. Já tem até umas conversas para que o MDB e o PSDB possam caminhar juntos. Tem uma ala dentro do próprio PSDB nacional, que quer apoiar a candidatura da Simone e não a candidatura do Dória, que é o pré-candidato do PSDB à presidência da República. Então, até outubro tem muita coisa para acontecer, até as convenções, na verdade, né? Porque aí, quando se define os candidatos, tem muita coisa ainda para acontecer em relação às eleições. São 7 horas e 19 minutos. E por falar em eleição, em política, eu quero mandar um abraço para a vereadora Sayuri Baez, que está na audiência, né, Sayuri? Está acompanhando o nosso jornal, já mandou recadinho aqui também pela nossa live do JP News, né, Sayuri? Bom dia, muito obrigada pela audiência. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Três Lagoas retoma os trabalhos nesta semana com atendimento mais administrativo. Na próxima semana já começam as sessões, viu, gente? Na próxima segunda-feira já voltam os trabalhos, as sessões na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Um abraço para a Sayuri e para todos os vereadores que estão na audiência. O Sargento Rodrigues também está sempre aqui acompanhando o nosso jornal. Ele diz que todos os dias acompanha o RCN Notícias, né, vereador? Muito obrigada também pela tua audiência. 7 horas e 19 minutos. Gente, por falar em Câmara, amanhã tem um evento na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, viu? Porque amanhã o prefeito Ângelo Guerreiro, ele vai assinar a ordem de serviço para obras de macro-drenagem, para resolver os problemas dos alagamentos em ruas e avenidas aqui da cidade. A ordem de serviço, ela será autorizada durante um evento na Câmara de Vereadores às 9 horas. Nesta semana foi definida já a empreiteira que vai executar as obras de macro-drenagem do projeto Avançar Cidades, no valor de 33 milhões de reais, que vai atender as regiões dos bairros Jardim Imperial, Vila Aro, Vila Verde, Jardim das Violetas e Vila Terezinha. Também será autorizada as obras de macro-drenagem que vão beneficiar as regiões do Vila Carioca, do Santos Dumont, do bairro Guanabara e também da Vila Carioca e São João. Na ocasião ainda, será assinada a ordem de serviço para obras de drenagem e pavimentação em ruas dos bairros Paranapungá, Oiti e Jardim das Acácias. De acordo com o secretário de Infraestrutura, o Adriano Barreto, a administração municipal nunca esteve parada em relação a buscar uma solução para esses problemas. Ele disse que nunca foi parado, nunca a administração parou de dar continuidade ao processo para buscar qualidade de vida para esses moradores. Ele disse que se coloca no lugar desses moradores, assim como o prefeito. Às vezes é um pouco moroso e burocrático, segundo o secretário, mas todas essas obras estão no planejamento da prefeitura. Então amanhã a gente tem ordem de serviço para a execução dessas obras de macro-drenagem. São aquelas obras tão esperadas para resolver os problemas dos grandes alagamentos em Três Lagoas, porque tem bairros que sofrem bastante nesse período de chuva. Aquela região ali da Vila Carioca, Guarambara, Parque São Carlos, Jardim das Violetas, essa região no Paranapungá também são regiões que serão atendidas com essas obras que o prefeito vai autorizar o início amanhã. Inclusive, já confirmou presença a ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura e Pecuária, vai estar presente. Ela, que é aqui de Mato Grosso do Sul, que é deputada federal licenciada, está como ministra, vai estar presente no evento amanhã. Também vai estar presente o senador Nelsinho Trade, já confirmou presença também. Então esse evento amanhã para a assinatura da Ordem de Serviço para a execução dessas obras de macro-drenagem para resolver esses problemas dos alagamentos na cidade. E por falar em problema, em alagamento, inclusive, Antônio Luiz, a gente recebeu um áudio aí, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, de um morador justamente do Jardim das Acasas, aquela região do Haiti, reclamando sobre isso. Vamos ouvir. Bom dia, Ana. Aqui quem fala é o senhor Antônio, Jardim do Haiti. Fala para o prefeito que subiu um asfalto aqui no Altinho aqui, a canto de chove aqui na rua, José da Corta. Tem que entrar água dentro da minha casa, tem que estar limpando com o rodo. Fala para ele fazer um favor de fazer força, fazer um asfalto aqui para nós, porque aqui está precisando do Altinho. Quando chove, ninguém passa aqui dentro. Faz o favor para ele. Fala com ele. Pois é, seu João, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Essas obras que serão autorizadas amanhã são obras para resolver justamente essa reclamação do senhor e de tantos outros moradores da cidade que sofrem aí nesse período de chuva, né? As ruas que ficam alagadas, a água que acaba entrando dentro das casas. Então amanhã, inclusive, vai ser assinado a ordem de serviço para obras de drenagem nessa região do Paranapungá, que vai resolver parte desses problemas aí no Jardim das Acácias e o Haiti. E também a ordem de serviço para pavimentação de ruas aí no bairro do senhor, tá bom? Vamos ver se a rua do senhor será contemplada. Amanhã a gente traz mais detalhes sobre essas obras. Agora são 7 horas e 24 minutos. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. O Jornalismo Comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamadi oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, Lado da Tabagaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado Yasogue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da cultura. RCN Notícias. 7 horas e 27 minutos, 7 e 27. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, tantas pessoas reclamando de ruas com problemas, barro, alagamento. Aí todo mundo quer saber, ah, minha rua vai ser contemplada, não vai. A gente precisa aguardar amanhã o lançamento desse pacote de obras. A Jo, inclusive, do bairro Jardim Alvorada, já mandou recadinho pra gente, né, Jo? Muito obrigada pela audiência. Ela quer saber se o bairro Jardim Alvorada vai ser contemplado. A Jari Mercante, aquela região da cidade. Olha, Jo, a gente precisa aguardar. Mas tem previsão, sim, também para autorização de obras aí da Avenida Jari Mercante, né? A gente já falou aqui que essa avenida vai ser pavimentada, vai ter obras de drenagem. A Prefeitura vai fazer um convênio com o Governo do Estado, né? O Governo do Estado já disponibilizou 8 milhões de reais para execução dessas obras. Aí tem a contrapartida do município para execução de obras de drenagem e também de asfalto da Jari Mercante. Para esse ano ainda tem previsão de que essa obra aconteça, tá, Jo? Muito obrigada pela audiência. A gente recebeu ligação também do Kleber Maria, lá da Rua dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada também. O Kleber reclamando da situação lá na Rua dos Maçons, muita lama, barro, né, Kleber? Tá difícil aí. Vamos ver se tem previsão de obras para essa região também. A gente sabe, né, que apesar de todo investimento que tem sido feito, ainda carece muito de investimentos na cidade, né? Três Lagos ainda é muito carente de infraestrutura em que pese as obras que já foram realizadas. Mas se tem muita rua ainda sem asfalto, ainda tem muitas ruas com problemas de alagamentos, tomara que com essas obras que serão autorizadas resolva boa parte desses problemas. 7h29 agora. E por falar em problemas, gente, não é de hoje que a gente fala sobre os problemas dos impactos ambientais nas lagoas, né, gente? E desta vez a gente volta a falar sobre a segunda lagoa aqui da cidade. Ela fica entre a primeira e terceira lagoa. A segunda lagoa da cidade está localizada no bairro Jardim Dourados. Assim como as demais, também é marcada pelas belezas. Capivaras também habitam a segunda lagoa. Mas diferente da primeira, a segunda lagoa ainda não é totalmente urbanizada. Falta ainda bastante infraestrutura em seu entorno, como por exemplo o asfalto, o que segundo a prefeitura, em breve será feito. Mas segundo o ambientalista integrante da Associação Amigos da Lagoa, Manuel Pimenta, a segunda lagoa vem sofrendo com o despejo de lixo. Muito pelo seguinte, a gente tem já umas 10, 12 chuvas fortes, boas, e nenhuma dessas chuvas foi feita manutenção na tela de uma das galerias que existe. E por outro lado, a outra galeria que a água levou o cesto, ao invés de limpar o cesto e recolocar o cesto no lugar, então hoje você pode reparar pela imagem e tudo, que nem cesto tem. O lixo entra in natura para dentro e além de lixo, entra esgoto, entra poluição, o assoreamento. Mas o pior de tudo é esse lixo forte de plástico, de outras coisas, porque a partir do momento que ele entra, dificulta demais da gente retirar. Se a gente tem o cesto para fazer uma manutenção periódica a cada chuva, a gente vai conseguir segurar esse lixo com certeza. Mas a gente deixando entrar para dentro da água, acho praticamente impossível. Hoje, superficialmente, a gente vê aí já quase mil litros de lixo, mas imagina só a quantidade de lixo que já foi para dentro da água, que já está submerso. Então esse lixo se torna uma coisa muito difícil depois da gente fazer a recuperação desse ambiente. Além do lixo que é despejado, que acaba indo parar na segunda lagoa maior, Agora, um outro problema, segundo o ambientalista Manuel Pimenta, é também a respeito do esgoto, que também está sendo despejado aqui na segunda lagoa. Infelizmente, a nossa rede de esgoto, na hora da chuva, ela capta água de chuva também. Então ela não aguentando, ela transborda nos postos de visita, que são aquelas tampas de ferro. Ainda de acordo com o Manuel Pimenta, o correto é que a água da segunda lagoa seja represada no período das chuvas, para quando, no período da seca, ir para a lagoa maior. O certo mesmo é, no período da chuva, fazer com que as duas lagoas enchessem totalmente. Assim que fosse acabando o período da chuva e fosse entrando a estiagem, nós teríamos caixa de reserva para começar a bombear dessa lagoa para outra. Além da gente fazer uma contenção nela agora, um barranco nela, e ela diminuiu muito o volume dela, porque ela estourava para fora. Onde a gente está aqui, antigamente, a gente não pisava. Então a quantidade de água era muito maior. E hoje esse processo não está acontecendo? Esse processo não está acontecendo pelo seguinte, nós estamos bem no período da chuva. A caixa estourou ontem, primeira vez que a caixa estoura. Então a caixa também não segurou, ela estourou lá na estrada, ela já estourou. Então eu imagino que eles, no desespero, eles vão começar a bombear. Gente, sobre este assunto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio comunica que estão sendo feitas manutenções e limpezas periodicamente. O volume de chuva dos últimos dias, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, tem atrapalhado este serviço. Porém, não está deixando de ser realizado, segundo a Secretaria. Lembrando ainda, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, que um cesto foi furtado e o outro acabou ficando danificado. Com a quantidade das chuvas, o novo cesto, segundo a pasta, já está sendo providenciada. É a nota da Secretaria do Meio Ambiente para esta reclamação do senhor Manuel Pimenta. Sete horas e trinta e três minutos agora? Sete e trinta e três? Gente, agora nós vamos falando sobre a prova de vida, viu? Atenção, aposentados e pensionistas. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está com novas regras para a prova de vida. E isso vai diminuir a burocracia de quem é beneficiário. A Daye Oliveira, ela chega agora com essas informações sobre este assunto. Daye? Todo segurado do INSS que precisa fazer o procedimento anualmente, passará a contar com um cruzamento de dados de diferentes órgãos da esfera pública, para facilitar a realização do procedimento. O ato é obrigatório a todos que recebem benefícios, como aposentadoria e pensão, e serve para evitar fraudes e manter os pagamentos. Como eu falei, 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida anualmente. Desses 36 milhões, mais ou menos 5 milhões têm acima de 80 anos. Um absurdo. E na sua grande parcela é o benefício assistencial, ou o B88, que é o do idoso, que tem que ter acima de 67 anos para poder receber. Nós mandamos 100% desses brasileiros fazer a prova de vida. A partir de agora, isso acabou. A principal mudança a partir de agora é que a prova de vida não precisará mais ser feita presencialmente. A portaria permite que este cruzamento de dados seja feito através da comprovação de alguns documentos, como carteira de vacinação, consultas no SUS e comprovante de votação nas eleições. Emissão de passaporte, de carteira de identidade ou CNH também serão utilizados como forma de cruzamento de dados para que a prova de vida seja feita. O procedimento será responsabilidade do INSS e será feito de forma digital. As novas regras foram tornadas públicas através de uma nova portaria assinada na última quarta-feira. De acordo com a portaria, mesmo que o segurado não seja encontrado por meio deste cruzamento de dados, ainda assim ele não precisará sair de casa para garantir o pagamento do benefício. A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de dados de todos os órgãos de governo. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de dois em dois anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que o segurado não saia mais de sua residência. As mudanças já estão valendo, mas o INSS terá até o dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até o fim do ano, o bloqueio de pagamento de benefícios por falta de comprovação de vida fica suspenso. Que bom, né, gente? Realmente precisa acabar com essa burocracia do Brasil, né? Porque o que tem de burocracia no serviço público não está escrito, né? Agora são 7 horas e 37 minutos, 7h37. Eu quero mandar um abraço aqui também para o Kleber Pacheco, né? Está acompanhando o RCN Notícias. Bom dia, viu, Kleber? Muito obrigada pela audiência. A Cida Teraoca também, muito obrigada. Ela diz, olha, e quem tem feito já com a prova das digitais? O Cida, é bom você entrar em contato com o INSS, viu, para obter mais informações, tá bom? A Neide Aparecida também está na audiência. A Sayuri Baez agradecendo. Obrigada, viu, Sayuri, pela audiência. A Maria Sirley também. Bom dia, com certeza. Ela está dizendo, vai aparecer tantos nomes, muitos bons para escolhermos, né, sobre as eleições. Ô, se vai, né, Maria? Tomara que apareça mesmo, né? Bastante opção para a gente aí nessas eleições, né? O Luiz Sales também está na audiência. Muito obrigada. A Margarete, bom dia. Dalva Batista. A Dalva diz, bom dia. Sou do Pozo Alto, Mato Grosso do Sul, Fazenda Pioneira. Muito feliz por estar ouvindo e acompanhando o jornal daqui. Muito obrigada, viu, Dalva, pela audiência. A todos vocês aí nas Fazendas também, acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada pela audiência. A Miriam Melo também na sintonia. A Sônia Queiroz, desejando uma quarta-feira abençoada também. A Adriele Fernando também. O Márcio Leandro. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente. A Estelita Nazarte também. O Diego do Monte de Lima também na audiência. Bom dia, viu, Diego? O Diego reclamou de esgoto também na Bruno Garcia. Já resolveram o problema aí, Diego? Conta pra gente aí. Manda recadinho, né? Se já foi resolvido o problema também. A Neuraci. Neuraci, já, já eu vou ler seus recadinhos. Vou ouvir seus recadinhos, tá? Pessoal, manda áudio. É que durante o jornal eu não consigo ouvir todos, tá, pessoal? O Daniel da Cássia também na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada pela sintonia. A outra pessoa aqui que mandou recadinho pra gente, a Sônia, né? A Sônia tá pedindo pra gente repetir o telefone da Justiça Itinerante, né? Do ônibus. Agora a gente falou. Pessoal, o telefone pra mais informações é o 3929-1975. 3929-1975, 3929-1975. É o telefone da Justiça pra você obter mais informações sobre a Justiça Itinerante. Tá com dúvida? Você pode ir lá também, viu? É da 7h30 até as 11h da manhã. O atendimento no ônibus ali é de graça, não paga nada. Hoje está na escola Joaquim Marques de Souza. 7h40 e agora o Antônio Luiz tem um recadinho bacana pra quem pretende reformar, pra quem pretende construir. Qual é o recado, Antônio Luiz? Olha, construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar a seu lado em todos os momentos. Essas são as ações da estoque, onde você encontra todos os materiais que você precisa pra sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 352204544. Construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana? 7 horas e 40 minutos. Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 35241422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, MADEMINAS. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap 35241422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na eStoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, CACEMES. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. RCN Notícias. 7 horas e 43 minutos agora, 7h43. Um abraço para a dona Neuraci no bairro Paranapungá, né, dona Neuraci? Ela quer saber sobre o IPTU, sobre o período de isenção. Olha, tem um prazo, dona Neuraci, para aquelas pessoas que são beneficiadas, que são isentas de pagar o IPTU, para procurar o departamento de tributação. Esse prazo, ele já expirou, porque é antes de emitir os carnês. Mas eu vou entrar em contato com o pessoal lá da tributação, para a gente trazer mais detalhes aqui, se ainda a pessoa que é isenta, ela consegue solicitar o benefício. Tá bom, dona Neuraci? 7 horas e 44 minutos, e além da mudança da prova de vida, que a gente falou agorainho há pouco, né, para os aposentados e pensionistas, enfim, para os segurados do INSS, o reajuste também, gente, já começou a ser liberado para os segurados. A Daye Oliveira, ela chega com mais informações para a gente sobre este assunto. Oi, Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Ainda sobre o INSS, eu falo agora sobre o reajuste que já está disponível na conta dos beneficiários, para quem recebe até um salário mínimo e tem o final do benefício em 6, desde o dia 1º de fevereiro já tem esse dinheiro com o reajuste em conta. Quem recebe acima de um salário mínimo com o final do benefício 1 e 6, desde o dia 1º de fevereiro também tem acesso ao benefício já reajustado. Esse reajuste é de 10,16%, só que ele tem uma redução de acordo com o período em que a pessoa passou a ser beneficiário, aposentado ou pensionista do INSS. Quem passou a ser beneficiário, por exemplo, a partir do mês de fevereiro de 2021, terá um reajuste no valor com a porcentagem de 9,86%. Quem passou a ser beneficiário a partir do mês de março de 2021, terá um reajuste de 8,97%. Essa porcentagem vai reduzindo. O menor, que é para quem é beneficiário desde o mês de dezembro, é de 0,73%. Então, com isso, o teto de pagamento do valor do INSS, ele será elevado. Foi de R$ 6.433,00 para R$ 7.087,00. Então, as pessoas que são beneficiárias já podem ficar atentas ao calendário de pagamento para fazer o saque já com o valor reajustado. Eu volto com você no estúdio, Ana. Muito obrigada, Day, pela tua participação, pelas informações. Então, atenção aos aposentados, pensionistas segurados do INSS. Fiquem atentos a essas mudanças, a essas novidades. 7h46, o Diego Drummond, ele está dizendo que já foi resolvido o problema do esgoto lá na Bruno Garcia, né, Diego? Que bom, muito obrigada, viu, pela sua audiência. O Jean Souza também está na sintonia, bom dia. A Rosana Magalhães, a Cida Teraouca, ela disse que está de quarentena, né, vai fazer exame da Covid. Ô, Cida, melhoras, tomara que dê negativo, viu? 7h46, gente, atenção aos candidatos do Enem 2021, viu? Vocês já podem consultar quantas vagas serão disponíveis no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, deste ano e quais são as regras aí do processo seletivo de cada universidade. Serão mais de 2 mil vagas no Estado e quase 300 vagas somente aqui em Três Lagoas. Os estudantes que prestaram o Enem no ano passado têm agora a oportunidade de iniciar o tão sonhado curso de ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Somente nos campos de Três Lagoas, são 154 vagas disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais 120 oportunidades no Instituto Federal. Juntas, elas totalizam 274 vagas para os cursos de todas as áreas, desde humanas, com cursos de letras e pedagogia, passando pelas ciências exatas, como engenharia de produção e de computação, a área de biológicas, com os cursos de enfermagem e medicina. Ao todo, serão 1.079 oportunidades e 111 cursos distribuídos em todos os campos da Universidade Federal e mais de mil vagas ofertadas pelo IFMS. Os cursos que mais ofertam vagas na UFMS são os de Administração e Engenharia de Produção. Medicina e Direito também ofertam um número expressivo de vagas e são justamente as mais disputadas pelos estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é porta de entrada para o ensino superior de diferentes formas. As vagas para as universidades públicas são por meio do SISU. Vagas para instituições particulares são pelo ProUni ou financiamento pelo FIES. Para cada opção, um calendário diferente e o candidato precisa estar atento. As inscrições do SISU abrem somente no dia 15, do ProUni no dia 22 e em março para o FIES a partir do dia 8. Para concorrer a uma vaga por meio do SISU, é preciso ter feito o Enem de 2021, ter obtido nota maior que zero na redação. A divulgação da nota do exame está prevista para o dia 11 de fevereiro e vai ser divulgada no site do Inep. Agora são 7 horas e 49 minutos, 7 e 49. Gente, olha só, uma menina de apenas 8 anos, ela toma uma iniciativa de doar brinquedos aí para as crianças mais carentes. Vamos acompanhar esse gesto de solidariedade na reportagem do Israel Espíndola. Hoje vamos conhecer a história de Asmin Félix, de 8 anos. No final do ano passado, ela teve uma iniciativa que surpreendeu os pais. Ela juntou todos os brinquedos que não usava mais, embalou em sacolas plásticas e colocou na calçada com uma placa feita em mãos. Doação! A iniciativa partiu da própria menina ao ver os brinquedos guardados e que poderiam ser utilizados por outras crianças. Cheguei a pensar nisso. É? Uhum. Pensou no que? Eu pensei que tinha muitas crianças precisando e eu tinha muito brinquedo. Então eu decidi doar, porque eu tinha muito brinquedo. Além dos brinquedos, a pequena Yasmin também doa roupas que não usa mais. Tudo fica disponível na calçada. É passar e pegar. Os brinquedos ficam disponíveis aqui na calçada, em frente à casa da Yasmin. Essa iniciativa acabou gerando uma corrente do bem. Isso porque os amigos também aderiram a esse movimento de doar os brinquedos que já não se usam mais. Porque eu não vou usar mais, não serve em mim. E a ideia começou com oito anos, porque aí os brinquedos começaram a ficar enjoativos para eu brincar. Então eu comecei a doar. Aí meus amiguinhos do bairro, aqui até a esquina, tem um monte de amiguinhos aqui. Nicolas. Aí eles também me ajudam a doar. Eles pegam os brinquedos que eles não usam mais, aí juntam um montinho gigante, a gente coloca a plaquinha e doa. A mãe da Yasmin está orgulhosa da atitude da filha e incentiva que ela continue com esses gestos de sempre olhar para os menos favorecidos. A gente fica feliz. E aí eu não falei nada, né? Foi ela que sentiu do coração, viu que ela tinha muito brinquedo. E aí ela falou, aí ela falou para os coleguinhas, aí todo mundo achou, só um de família, falou, ah não, vamos ajudar. E todo mundo fica feliz. A mãe e as mães ficam todas orgulhosas. Todo mundo fica tudo feliz. Por ter criado o bem, por estar, né? Que bacana, né, gente? Que sirva de exemplo aí para outras crianças também que têm brinquedos, né? Que já não usam mais. Doe para o próximo, né? Tão bom. 7h52, ainda nessa esfera, gente, de ato de solidariedade, de histórias. A gente vai contar agora a história de um policial militar que decidiu compartilhar com as pessoas mais humildes o conhecimento sobre o universo das finanças. E o melhor, gente, ele faz isso de graça, viu? E se tem só carinho em ajudar as famílias de baixa renda. A gente acompanha agora essa história desse policial na reportagem da Tati Simon. Abre aspas. Sua mente é como uma horta. Devemos cuidar da terra, escolher as sementes, regar e sempre tirar as pragas. Para dar bons frutos. Fecha aspas. A afirmação faz parte do livro Manual Prático da Prosperidade. O livro que vai te levar para o próximo nível financeiro. O autor é Eder Ribeiro, um policial militar morador de Três Lagoas que decidiu compilar em um livro todos os conhecimentos que ele tem a respeito da educação financeira e conseguiu ajudar e mudar a história de vida de muitas famílias Três Lagoenses. A gente veio aqui na casa dele conhecer de perto a história, então, deste autor. O Eder é Três Lagoense de coração. Nascido em Ilha Solteira, veio cedo para Três Lagoas. Filho de auxiliar de enfermagem e carpinteiro, teve uma vida simples e confortável. Estudou, se casou, teve um filho. Na vida profissional, ele seguiu carreira militar e policial. Uma vida estável e feliz. Mas que podia melhorar. Sempre pode, né? Há quatro anos, ele começou a estudar por conta própria sobre finanças. Foi direto nos clássicos. Devorou o pai rico, o pai pobre e depois o homem mais rico da Babilônia. Eu comecei a despertar um desejo há quatro anos atrás sobre as pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas. Aí eu me interessei pelo assunto de educação financeira, depois de quatro anos aí eu me aprofundei muito nesse assunto. Depois, decidiu disseminar todo o conhecimento adquirido num livro que ele próprio escreveu. E assim, ajudar as centenas de famílias três-lagoenses. O motivo tem uma razão especial. Porque nós somos policiais militares, então a gente trabalha em patrulhamento, em viaturas de patrulhamento. E patrulhando pelas periferias de Tras Lagoas, nós recebemos o carinho de muitas crianças, sabe? Onde as crianças veem a polícia, elas querem tirar foto, elas querem conversar com a gente. E começou a brotar no meu coração, assim, alguma coisa para fazer por essas famílias, por essas crianças. E a gente via que são pessoas simples, pessoas que muitas vezes não tem o que comer em casa. Então, aí eu comecei a se explicar, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então, eu decidi ajudar com o pouco do conhecimento que eu tenho. Então, eu decidi fazer um livro que explicasse um pouco sobre metas, educação financeira. Para quê? Para que as famílias, as crianças pudessem ter alguma coisa, um norte para elas iniciarem a vida delas. As famílias também. Um livro, assim, com uma linguagem simples. Um livro, como é que fala assim? Pequeno. Porque a pessoa que ela não tem o hábito de ler, se ela ver um livro grande, ela já fala, rapaz, isso não é para mim, né? Então, eu já fiz uma linguagem simples, bem objetiva. E assim, eu comecei a distribuir. Eu imprimi alguns exemplares. Eu distribuí na região do Novo Oeste, para algumas mães e crianças ali, mas crescem. E eu também elaborei uns PDFs e comecei a disseminar essa mensagem. E o feedback tem sido muito legal. E foi também para as redes sociais. Olá, pessoal. Estão perguntando aqui para mim qual que é o melhor investimento. A resposta é simples, pessoal. O melhor investimento é aquele que você conhece, é aquele que você estuda. Porque todo investimento que você conhece, que você busca o conhecimento, você vai começar a identificar as oportunidades que aquele investimento pode te dar. Beleza? Então, o melhor investimento é aquele que você conhece, é aquele que você estuda. Eu tenho, inclusive, tenho nas minhas redes sociais, gente que você vê que é simples, com pouco estudo, fala assim, agradecendo, fala, cara, muito obrigado. Você abriu a minha mente para alguns assuntos. Então, assim, é um feedback, é uma coisa que não tem preço. As pessoas falando que a gente está ajudando, que nunca pensou por esse viés do livro e hoje elas estão começando a, como é que se diz assim, a buscar mais conhecimento da área. E o principal pagamento para nós é essas mensagens que a gente recebe, de agradecimento, que a pessoa estava vivendo uma situação e, de repente, está vivendo de outra. Eu acho que isso aí eu não tenho dinheiro do mundo que pague. Pensa que ele já se deu por satisfeito? Que nada, o Éder é um homem de ambição e já vislumbra palestrar dentro das escolas para a criançada. A minha principal missão que eu descobri hoje, do fundo do meu coração, é poder alcançar o máximo de pessoas com essa mensagem. Se a gente pensa em ser bem-sucedido, principalmente financeiramente, eu acho que a principal coisa que você tem que ter em mente é o seu nível de serviço para as pessoas. Quanto mais serviços, quanto mais você solucionar problemas para as pessoas, mais você vai ter sucesso, inclusive financeiramente. Você acha que o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, pensa em dinheiro? Eles não pensam, eles pensam que em serviço, eles pensam em atender o máximo de pessoas possível. Eu acho, para mim, é isso. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, e com a ajuda de vocês da imprensa, que isso aí é fundamental, essa mensagem vai chegar cada vez mais para as pessoas. O livro pode ser baixado de graça. Quem tiver interesse, é só dar um alô para o Éder. Pode procurá-lo nas redes sociais. Agora são 7 horas e 58 minutos, 7 horas e 58 minutos e Antônio Luiz tem a explosão de prêmios. Antônio Luiz, que agora tem um carro zero quilômetro que será sorteado, Antônio Luiz. Isso mesmo, um carro zero quilômetro. O sorteio é em março. É o último sorteio, vem esse carro zero quilômetro de presente para você. Para participar, tem esse cupom virtual que você consegue, pegando o seu celular, escaneando esse QR Code aí, nas empresas que estão participando. Você faz sua compra lá e já faz também esse cupom virtual para concorrer o carro no final da promoção. Pois é, e tem muitos outros prêmios antes, né? Claro, ainda tem muitos prêmios aí para você participar aí. Tem prêmio em dinheiro, mil reais, viu, Ana? Mil reais? Mil reais, hein, todo mundo. Eita! Mas vai bem em Milão, hein, Antônio Luiz? Dá para pagar as contas, né? Dia 24 agora tem já o próximo sorteio. Tem viagem com acompanhante. Olha, que maravilha, hein? No mês de fevereiro, aproveitando umas férias aí. Então, tudo que você tem que fazer é preencher cupons. Cupons de montão tem nas empresas que estão participando. Você faz a sua compra, pega seu cupom, já preenche, coloca na urna lá e boa sorte. Concorra, né, gente? Então, fique atento aqui na programação do RCN Notícias, enfim, do Bom Dia Cultura. Toda a programação da cultura, da TVC, da Band FM, tem muitos prêmios ao longo do dia em toda a programação. E logo, logo, a gente dá mais detalhes aí a respeito deste carro zero quilômetro. Gente, para participar é só vocês ficarem aqui na sintonia. Oito horas em ponto. Eu quero mandar um abraço também para a Lu, lá da Fazenda Cássia, né, Lu? Bom dia, obrigada pela sintonia. Está na audiência, já mandou recadinho para a gente também. A todos vocês, né, que estão na sintonia, participando, interagindo. A Margarete Lopes já mandou foto para a gente aqui. A Margarete é rápida no gatilho, né, Margarete? Muito obrigada a todos vocês. A Neuraci do Jardim Oiti, né, Neuraci? Todos os recadinhos de vocês já estão anotados aqui. A gente vai passar para o pessoal da prefeitura, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Nosso muito obrigada pela tua sintonia. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente quinta-feira para você. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida.